Vida e Saúde já está de volta com ela, Tânia Santos. Tudo bem, Tânia? Tudo joia. Que bom ter você aqui. E hoje, trazendo uma nova temporada de exercícios, agora treinos de equilíbrio que o pessoal vai acompanhar toda segunda. O equilíbrio é de suma importância, né, Flávia? Porque, assim, evita quedas e quedas, principalmente em determinada idade, é bastante frequente. Então, equilíbrio você vai perdendo com o tempo que você não exercita e tudo é exercício. Você começa a exercitar, você começa a repetir os movimentos e você vai melhorando. É treino, né? O doutor falou que é treino na alimentação, é treino aqui para os músculos também. Treinar o corpo para fazer o jejum, que eu amei, você é adepta agora, gente. Vocês vão ver só que eu vou melhorar naquela secada. Olha só! Tânia, está preparada por aí? O pessoal de casa vai precisar de uma cadeira? Isso, ó. Aqui é uma adaptação que eu vou fazer e hoje, gente, nós vamos começar engatinhando. Como é, a gente está iniciando essa temporada, então nós vamos começar de forma bem tranquila, mas os bichinhos crescem, então, me aguarde. Olha só, chega de papo por aqui, começa agora mais um treino de equilíbrio e aproveite para mandar sua interação, porque a gente quer assistir aqui ao final do treino, combinado? Começa o equilíbrio. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa e eu peço mais uma coisinha. Manda interação para a gente, ok? Hoje, com o nosso trabalho de equilíbrio, essa cadeira aqui é para nos auxiliar em alguns movimentos. Como eu disse, nós vamos começar engatinhando, mas pensa, eu vou procurar fazer aqui por um minuto quando eu estiver fazendo um movimento bilateral, ou seja, usando os dois pés, um após o outro. Quando eu trabalhar unilateral, tá? Trabalhando primeiro um lado para depois trabalhar o outro, 30 segundos. Mas você vai adequar esse exercício para o que ficar mais fácil e mais favorável para você, ok? Bora lá, então. Já preparou o seu celular para mandar a interação para a gente, porque eu quero ver você fazendo junto. Simples. Imagine uma linha. Se você não tiver essa noção de imaginar, porque vai te dar muito desequilíbrio, coloca aí, faz um risco no chão ou coloca uma fita. E aí, nós vamos fazer o movimento, ó, caminhando em linha. Eu vou afastar os meus braços, porque ele vai me ajudar, vai me auxiliar no equilíbrio. Olhar no horizonte, eu coloco um pé após o outro, ó. Só o fato de tirar, eu já estou trabalhando o meu equilíbrio. Encosta o seu calcanhar aí, ó, no dedo. E aí, eu vou voltar, ó, para trás. Caminho de ida é o caminho de volta. Tânia, eu não consigo. Faz de conta que eu tenho uma parede, ó, aqui do lado. Eu estou segurando, ó, só a pontinha dos dedos na parede. E aí, eu inicio mais uma vez, ó, sem olhar para o chão. Vou trabalhando. E olha, eu aqui, ó, estou quase caindo da corda bamba. Então, isso requer que eu preciso trabalhar mais o meu equilíbrio. E vocês vão entender o quanto vai melhorar. Eu estou segurando na parede, ó. Vou, novamente, até dar o meu tempo. Deu um minuto? Eu vou voltar. Ó. Mantenha o seu olhar fixo. Muito bem. Parece ser fácil, mas não é. Estou suando até a palma da mão. E aí, o próximo movimento que eu vou fazer é semelhante. Então, eu vou dar a passada. Um pé após o outro. E vou subir. Desce. Dá a passada. Lembrando, se eu tiver dificuldade, eu ponho a minha mão na parede. Tá? Faz um movimento. Olha! A produção está soprando aqui, tá, gente? Não é que eu estou desequilibrada, não. Desceu. Pisou. Sobe. E desce. E aí, a gente tem o tempo determinado, certo? Mas o que que acontece? Ah, eu estou sentindo a minha panturrilha. Está muito dolorida. Então, ó. Percepção subjetiva. Eu estou sentindo doer. Eu sei a hora que eu tenho que parar. É isso, tá? Eu não consigo sentir o que você está sentindo. Então, você vai fazer isso. Seu corpo fala. E você ouve. E atende ele, tá? E aos poucos, você vai se desafiando. Caminha. Eu vou tentar descer os braços. O equilíbrio fica mais abalado. Tá? Ó. Sobe. E desce. Troca. Sobe. Gente, fazer supina é mais fácil. Bora lá. Desceu. Mas olha, você trabalha o equilíbrio. Ele é maravilhoso. É o que nos mantém em pé. É o que mantém a estabilidade do nosso movimento. Subiu. Dê o seu tempo. E agora? A cadeira aqui, ó. Ela vai me auxiliar se eu tiver muita dificuldade. Eu apoio a mão aqui. E aí, eu vou fazer o movimento, ó. Põe a pontinha do pé. Flexiona um pouquinho a sua base. Sobe. Tânia, eu só consigo até aqui. Perfeito. Segura. Só o fato de você estar, ó. Eu vou tirar a mão da cadeira. Eu já vou sentir o meu tornozelo mexendo. Põe a sua mão na cadeira. Faz esse movimento. Daqui, ó. Ele desce. Coloca aqui de volta. Coloquei ele lá atrás. E aí, ó. Leve inclinação do seu tronco. Lembra que a gente está engatinhando hoje. Passo novamente. Trinta segundos. Alinha o seu tronco. Fica em cima da sua base. Articulação em cima de articulação. Volta devagar. Vai lá atrás. Ao mesmo tempo que eu trabalho esse equilíbrio, isometricamente eu trabalho o fortalecimento da minha perna que está parada, como minha base. Vou trabalhar do outro lado. Tem que ter uma cadeira do outro lado? Não necessariamente. Pode deixar a sua mão aqui mesmo. Colocou lá na frente. Você vai subir aonde você conseguir. Ah, eu sou bailarina. Minha perna sobe lá na orelha. Passa isso. Mantenha o alinhamento. Subiu. Inspira. Expira. Passou. Inclina o corpo. Inspira. Expira. Volta. Passou. Inclina o corpo. Respira. Respira. Tudo bem concentrado. Você vai manter ativo aí a musculatura do seu glúteo. A musculatura abdominal. A musculatura do seu córdice. 360 graus. Voltou. Vou novamente. Galera, estão mandando interação aí. Deixa eu olhar. Estão mandando interação. Porque essa galera, ó, mora aqui no meu core. Bora lá. Ei. Lembrando. Colocou a mão na parede. Eu vou trabalhar com a mão aqui embaixo. Que vai abalar mais o meu equilíbrio. Vou precisar de mais equilíbrio, ó. Pertinho aqui, ó. Essa de sair o pé e voltar. Treme tudo. E volta, ó. Traçou o seu caminho. Eu estou fazendo curto aqui. Para a gente não sair do estúdio. E não dificultar a vida do meu amigo câmera. Mateus. Ele vai ter que sair correndo atrás de mim. Mas você, em casa, traça a sua linha. Caminha. Voltou. E a gente vai para a próxima caminhada, ok? Caminhou. Pé inteiro. Sobe. Desce. Troca. Sobe. Desce. Lógico que aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Para dar tempo de fazer tudo. Mas você aí, ó. Subiu. Você vai contar assim, ó. Um, dois, três. E desce. Um, dois, três. E desce. Ó. A panturrilha. O nosso segundo coração gritando. E sendo favorecido aí no trabalho de equilíbrio. E você trabalha também a sua instabilidade, né? Mantenha estável aí, ó. No movimento. Sobe. Passa para o terceiro exercício. Mantenha a postura. O equilíbrio também é essa postura. Sobe. É onde você conseguir. Evita as costas ir para trás, ok? Contração. Então, inspira. Expira. Se consegue fazer o movimento, ó. Voltou. Troca. Lá na frente. Volta devagar. Passou. Troca a perna. Ah, está acabando. Está tão gostoso. Estou me sentindo, né? Aí a pessoa fica fadigada. Puff, no chão. Muito bem. Gran finale. Olha, a Flávia já está entrando. Subiu. Ai, você está uma bailarina. Flávia, de salto ela já está se equilibrando. Nossa, eu teria que precisar de uma parede, de uma cadeira, tudo junto aqui. Mas que opções boas, Tânia, para trabalhar coordenação, inclusive, também. Coordenação, equilíbrio, mobilidade, estabilidade, está tudo no pacote. Tá, eu sempre acho, assim, muito bom, porque você dá essas opções para quem está mais avançado, ou para quem está iniciando, né? O importante é você se mexer, não deixar de fazer esses treinos. E eu sempre falo para o pessoal, né? Segunda-feira, você já espera que vai ter esse treino por aqui. Então, você fez de meia, mas pode fazer de tênis, descalço. Descalço, é melhor. Você trabalha também essa musculatura toda da face plantar. Então, assim, já que você está trabalhando o equilíbrio, então eu acho que você tem uma consciência corporal melhor. Melhor. Quando você trabalha dessa forma. Olha só, então na segunda você já espera que sempre vai ter aqui esse treino de equilíbrio. Depois a gente muda para outros tipos de treino, né? Mas agora a gente vai com equilíbrio no próximo mês. E assim, parece ser bem fácil, mas a gente hoje começou engatinhando. Vai ter surpresa. Ai, ai, ai. Mas vocês estarão aptos para isso. É, não assusta o povo de casa, não. Não, ó. Mora tudo aqui, ó. Do coração, né? Ô, Tânia, vamos ver quem fez o treino junto com você? Bora lá. Olha só, quem está aí? Deli, Almerinda, Deli, de 85 anos e tem Parkinson. Olha só. Gente, olha aí, é excelente quem tem Parkinson se exercitar. Deli, parabéns. Olha só, é rapidinho o vídeo, mas como a gente fica feliz de ver que você está aí se movimentando. Parabéns, Deli. Treinando, muito bem. Parabéns, viu? Tem mais aqui, olha só. A Lucinéia Negreiros. Olha só. Olha que avião. Levantou bem. Olha a postura. O melhor aqui é a Tânia, mas tudo bem. Vamos lá, estamos juntos de estrada. E treme um pouquinho a perna, né? Porque é difícil sustentar ali. É difícil. Parabéns, Lucinéia. Olha, arrasou. Arrasou. Nem usou, parabéns. Ai, que legal. Nem usou, parabéns. Nem usou para Deli também, assim. Gente, olha, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Olha só. Não, é muito legal. A gente recebe mais interações, mas por conta do tempo a gente não consegue colocar todas as que vocês mandam. Mas muito obrigada por você participar aqui do Vida e Saúde. E a Tânia volta na quinta, com a quinta do mês, assim, né, Tânia? Pô, essa quinta do mês, tô amando todo esse quadro, né? A gente também tá amando essa programação nova aqui no Vida e Saúde. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Até a próxima. E olha só, gente, no próximo bloco tem esse pão de chia. Olha só. Se não tá bonito esse pãozinho. Tá combinando aqui com o meu look. Olha só. Você já espiou, Tânia, esse pão aqui? Já pulou aí, eu já tô aguardando. É, fica nos bastidores que vai ter pãozinho por aqui, pão de chia. Gente, olha aqui, o cheiro tá muito bom. Não perde não, a gente vai te ensinar a receita. É bem fácil, prático. O doutor Luiz Fernando Sela vai estar com a gente pra ensinar essa receita. A gente volta já. Tânia.